Eu ia só pedir uma coisa à Carla. A voz da Carla é muito conhecida. Nós já nos cruzámos uma vez a gravar uma coisa. Pois foi. A voz da Carla é muito conhecida. A Carla grava muitas publicidades. E tem uma voz muito doce. E nós escrevemos aqui um copy. Basicamente, não podíamos deixar de ter uma voz como a tua. E não fazermos uma promoção à sexta-feira do 5 para a meia-noite. Devia ter sido no início do programa, mas hoje... É isto tudo? É isto tudo? Não é só lagartista? Não, não. Isso é rápido. Ah, é só lagartista para mim. Está bem, está bem. Eu disse que sim. Está bem. Não, é tudo. Está bem. Então, olha, vou tentar à primeira. Claro, mas tem que ser à primeira e temos pouco tempo. Pronto. É que nem sei o que vou dizer. Não faz mal. É espetacular assim. Vocês acreditam. O Pedro não sabe o que vai fazer a seguir, também é bem pior. Estejam comigo. Sim, guarda lá. Olha, mas... Muito bem. Quando está sentado no sofá a pensar o que vai fazer, experimente ligar a televisão na RTP1. Este programa espetacular dá todos os dias, mas hoje é ainda mais espetacular. Porque estou cá eu, Pedro Teixeira, o Tiago, o Martim e este grande apresentador, que é fantástico, para além de coisa. 5 PMN, ou 5 para a meia-noite, é espetacular todos os dias. Mas o Nilton é que escreveu este texto e diz que hoje é muito melhor. Quem sabe, sabe, e o Nilton é que sabe.